Pessoal, estamos aqui na clínica da criança, nos últimos retoques, nas últimas arrumações de obra, prevendo já a inauguração para o próximo dia 14. Dia 14, vamos entregar aqui uma clínica com 14 leitos, todo o atendimento de emergência para as nossas crianças, dando dignidade, dando qualidade, mais uma obra que nós entregamos aqui no Hospital Universitário para a população de Canoas. Legenda Adriana Zanotto